Aquela saudação Maori antes dos jogos de rugby, isso daqui foi em relação ao quê, Karine? Isso é um comportamento Sara também, de querer estar avançando no campo adversário. Sim, e estar de alguma forma intimidando. O Sara tem esse lugar do tipo também, se você chegar muito perto, eu vou ladrar para você, se você chegar mais perto ainda, corre o risco de eu te morder. Então, esse lugar territorialista não é ciumento, ciumento está mais no víscero. É um lugar territorialista, do tipo assim, esse é o meu carro, essa é a minha carteira, esse é o meu joystick. Eu não sei se vocês tinham isso quando vocês eram crianças, mas na minha infância tinha um joystick que era meu e um joystick que era do meu irmão. Aí, tipo, quando a gente brigava, eu falava, eu não vou mais deixar você usar meu joystick. Aí eu ficava ali com o meu joystick. Tipo assim, você vai jogar futebol, chuteira sua, mas a bola é minha, eu vou para casa e vai de bico. Então, isso é meu, isso é seu, isso é meu, isso é seu. Esse territorialismo, ó, é dessa linha daqui, você pode mexer da linha para lá, você não pode. Se você mexer dessa linha para cá, eu bato na tua cabeça. Esse comportamento é o comportamento do Sara, do Pita. Ok? Estabelece uma linha, um território, uma fronteira, essa palavra é bem importante. Ok? Isso do ponto de vista de autoestima, gente, é bem-vindo. Isso tem bastante a ver com o Manipura Chakra, da pessoa conseguir estabelecer limites. Se essa guna está muito fragilizada, se esse Manipura Chakra está muito fragilizado, pode acontecer o que a gente chama de comportamento abusivo. Toda hora a pessoa cruza a fronteira da outra pessoa e a pessoa não fala, não, desse lado daqui a fronteira sou eu que mando. Ok? Tudo bem? Então, isso cria do ponto de vista positivo um ânimo da tropa, do time, da equipe ou do qualquer coisa que seja. E por outro lado, isso também ajuda a gente a manter um sentido saudável de território. Ok? Teve uma vez que a gente estava... Eu acho que era o Porto de Galinha. Aí a gente estava com a jangada, a atolada. Eu não sei se vocês sabem o que é jangada, mas é tipo uma canoa que tem uma vela em cima. Ok? Aí a gente, para desatolar aquilo, tinha umas 5, 6 pessoas. A maior parte das pessoas eram jovens. E tinham dois adultos. Aí ele, vamos lá, galera, vamos lá, é isso aí, força, 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 força. Aí todo mundo lá já quase vencendo, é isso aí, galera, união faz o quê? União faz o quê? Aí todo mundo, força! Aí ele, não, é açúcar, porra, rema. Então, assim, é um lugar de ter uma chacota, é um lugar de ter uma provocação. Aqui na obra, toda hora um pedreiro fica, pelo menos na época que eram várias pessoas aqui, toda hora fica tirando um sarro um do outro, para fazer com que aquela coisa ali não fique muito morna e sem nenhuma emoção. Ok? Tem esse lugar de fazer com que as pessoas, elas se sintam atendidas, elas se sintam observadas, elas se sintam valorizadas. Ok? Então, um pita com um sarabon é um gestor de uma equipe que tem que... Piada é... Mais piada do que música no bloco cirúrgico. Mas dancinha no bloco cirúrgico pode ser... E agora, galera, vamos fazer o TikTok? TikTok dos pedreiros. Ok? Então, esse lugar de fazer com que o ânimo não caia, que as pessoas estejam mais engajadas no processo, é a Guna Sara do Pito. Ok? Bom, então, do ponto de vista de atividades que vão contribuir para que isso aconteça, é esportes em equipe, com certeza, tipo, coisa que você pode estimular o outro, corre, 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 vai, 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 tipo, no surf. Às vezes, a pessoa está ali numa onda e o outro fala... E o outro acaba entrando na onda porque foi no grito mesmo. O outro, tipo, empurrou a outra pessoa no grito. Então, esses lugares onde existe esse espírito de equipe, etc., aonde o outro, tipo, grita, valeu, mandou ver, etc., coisas assim. É um lugar onde essa energia de Sara, treinador de triatlon, pode ser. O doutor estranho, eu já não lembro mais a ponto de entender o que você disse com não tem Sara. Explica aí, já, por favor. Não, você falou que, você deu o exemplo do doutor, né, que ao invés de escutar a música, a Sara fazia fazendo piada, mas o doutor estranho, ele só fica com música, bota o fone dele e fica ali. Sim, sim. Ok? Envolve esse lugar de um pita que é mais social, de um pita que é mais falador, de um pita que brinca mais com as pessoas. Às vezes, sem noção, mas, assim, faz parte da vida. Ok? É um pita não tão sério, assim. Meu desafio agora é encontrar que uma dessas gunas não esteja no meu pai. Até agora, fiz cheque em todas. Ok. Essa guna é uma guna mais mercuriana. É uma guna meio que jocosa. Está sempre ali vendo o que a pessoa faz para, de repente, fazer uma piada, porque a pessoa, tipo, vacilou e etc. Ok? É uma guna meio que, assim, sapeca do pita. Ok? Não é uma guna muito agressiva, per se, a não ser quando, tipo, pisam no colo dela, entram no território. Ok? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, que teve a expansão da fronteira e etc., aquilo dali existe um componente de ursina para fazer com que isso seja de uma maneira tão intensiva. Ok? A Karine está ali, ó, se derretendo. Eu acho que essa é a guna que eu mais tenho das de pita até agora. Sinceramente. Depois a gente conversa. Ok. Meu marido é Sara Clássico. Ok. Então, esse tipo de energia, não dá para você falar para a pessoa assim, sai para pedalar de bicicleta sozinha. Entendeu? Mas isso é muito chato para a pessoa. Essa pessoa precisa interagir. É uma guna que é bom ele jogar bola, é bom ele jogar beat tênis, é bom ele fazer alguma coisa que tenha, tipo, várias pessoas e que ele possa sacanear depois e tirar uma foto. Sabe aquelas pessoas que ficam comentando o outro, fazendo resenha? Vocês sabem o que é isso? Tipo, fica resenhando, sai de noite, aí no dia seguinte fica, tipo, 10 horas resenhando o final de semana e etc. Ok? Diga, Gê. Que passa? Olha que eu estou achando que o Sara combina com o Vísera. Combina. Não é uma... Porque o Sara, ele é mais jocoso, o Vísera, ele é mais, assim, rabugento. E aí, tipo, o Sara fica enchendo o saco do Vísera, o Vísera depois, tipo, meio que... Explode na... Aí o Sara sai correndo. É, consegui. Sabe, tipo, fica um negócio meio Tom e Jerry. Bom, então, do ponto de vista patológico. Ok? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo Bhagavate vasudevaya dhambantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau.